E aí pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo aqui do BombaPet 71 O time da vez é o Cruzeiro, vamos para os jogadores Temos aí E o nosso adversário será o time do Atlético Mineiro Também atualizado aí com os jogadores Antes da gente começar o jogo Vale aquela curtida em nosso vídeo E assim você estará nos ajudando a melhorar o nosso canal Vamos para o jogo Para você que ainda não é inscrito Se inscreva e receba as novidades do BombaPet Contra o Atlético Mineiro Direto do Mineiro Cruzeiro e Atlético Mineiro Nós estamos aqui no estado do Pacanão em São Paulo E a gente transmite Para você ligado na Globo Como o pessoal do futebol costuma dizer O próximo jogo é sempre mais importante O Caio está com a gente para analisar o jogo E até uma curiosidade E você como um ex-jogador de futebol Pode tirar essa dúvida O pessoal O que está acontecendo E se concentra no resultado E se concentra no adversário Que você tem pela frente Começa o jogo Para o jogo Para você ligado na Globo Cruzeiro e Atlético Mineiro Ramon Ávila Tocou para Essa é aquela jogada Que você pode dizer Sem Às vezes Ele brigou um pouco com a bola É a bola às vezes Às vezes a bola Como dizemos Se Ramonha a bola pula E às vezes a bola trai Rodrigo Eita Tiro do Atlético Joga muito bem Tire essa bola Vai fazer o cruzamento Tenta chegar ao fundo Tira Se você quer deixar A sua mensagem Para a equipe Libição Mande pelo Twitter Arroba Jelmatrix Tira essa bola Tira essa bola Você que Tem a rede social No seu Smartphone E vai tocando E vai tocando Siga no Twitter E também receba Notificações De novos vídeos Se você quiser deixar A sua mensagem E perceba E perceba Pela reação Da torcida Na medida Em que começa A tocar muito a bola Que o torcedor Considera Um toque lento Sem objetividade Vem uma Chiadeira Na hora que acelera A torcida Sobe junto Bombapet Oficial E Geomatrix Deixe lá Sua curtida E receba Notificações Sobre novos jogos Da série Bombapet Como dito Em vídeos Anteriores Em breve Estaremos fazendo Transmissões Ao vivo Editando O jogo Conforme Os torcedores Você que Conhece Que você Está indo Editando De 0 Ao vivo E você poderá Dar aí As suas Dicas E informações Para fora De 0 Quase Todo A chance De fazer De novo Com o Essa A próxima Essa Já tem Seu valor Essa é a chegada Dos volantes Que a gente Tobrava Globo A gente Se liga Em você Skol Um por todos Todos Você torcedor Do Cruzeiro Analise A escalação Os jogadores Os uniformes E também A numeração Se tiver alguma coisa De errado Nos comunique Via comentários Que estaremos Corrigindo Na versão final Agora O Aze Depois Do encerramento Do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Vamos fazer umas modificações No time Vamos botar o time Aí Tudo igual A conclusão Óbvia A casa grande É que Se o campeonato Entrar nesse ritmo Aí Desse jogo Se for possível Que beleza É óbvia A preocupação Inatural Dos adversários É um Marca Dá um bote Outros Dois Três Chegam Pra cercar E tem que ser assim mesmo Bruno Ramires Vamos botar no lugar De Henrique E Robinho Uma curiosidade Sobre esse jogador Do Cruzeiro Robinho Ele é formado Aqui no time Da minha cidade Mojimirim Eu vi ele jogar Quando tinha apenas Ele tinha apenas 20 anos Era aí uma promessa Do futebol Era o melhor Do time Do Mojimirim E Fico feliz aí Que ele conseguiu Dar uma Uma subida Sua carreira Jogou no Curitiba Jogou no Palmeiras E agora Está jogando no Cruzeiro Quando ele jogava Aqui no Mojir Ele era muito Cai Cai Qualquer coisinha Relava nele Ele já caia Mas esse aí Quando tinha 20 anos Bom jogo Pra você ligado Na Globo Cruzeiro Atletico Mineiro Volta Volta Olha o treta Treta Ele se coloca ali No meio do campo Ele faz um tribo No meio do campo E não sai No caminho Por ele Você vê Que nem eu Não aponta Muito Problem No jogo De abito No jogo Tá tomada O caminho Invadiu a área Cabeça não Ficando na cagulha Também de formagem Olha que boa Bola nas costas Da zaga Virou o jogo E vai tocando Bola E perceba Pela reação Na medida Em que começa Tocar muito A bola Que o torcedor Considera Um toque lento Sem objetividade Vem uma Cheadeira Eita Sembolo Na hora que acelera A torcida Sobe o jogo Voltou na frente Olha que boa Bola nas costas Da zaga Tira A possibilidade A possibilidade dessa bola Aérea Fábio faz a defesa O Aze Para você que quer deixar A sua mensagem Na equipe Acesse o Twitter Viste lá Qualquer comentário Globo A gente se liga em você A gente estará lendo Ou se você quiser Deixar mais especificamente Para a gente É só colocar É só mandar direcionado Para arroba A Geomatics Games E vai tocando bola Só não pode Ficar tocando Desse jeito Olha isso aí Isso é feio Amor É possível Para quem vem acompanhando Nossos últimos vídeos Agora Os nossos inscritos Aparecem Na lateral do vídeo É uma maneira De agradecer A todos Que se inscrevem No nosso canal E se você quiser Se inscreva E acompanhe Passamos dos 40 Quase 41 Já Lindo lance Ah da 0 a 0 Troca o bola Troca o bola Vai terminar o jogo Lindo lance Vai terminar o clássico Aqui do Mineirão E termina o jogo Tudo igual A conclusão Óbvia Casa Grande É que Se o campeonato Entrar nesse ritmo Aí desse jogo Se for possível Que beleza Até a próxima Com mais um time atualizado Porque Bombapete É 100% atualizado A conclusão Óbvia Casa Grande É que Se o campeonato Entrar nesse ritmo Aí desse jogo Se for possível E aí Obrigado.